O Ministério da Saúde liberou vacinação contra a gripe para toda a população com mais de seis meses de idade. Aqui em Picos, até o final desta semana, a vacina vai continuar a ser destinada aos públicos prioritários e o dia D vai acontecer neste sábado. Da baixa vacinação e do aumento de casos de síndromes gripais, a partir da próxima segunda-feira, dia 22 de maio, a vacina contra a gripe será liberada para todos os públicos. Segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas mais de 81 milhões de doses em todo o país da vacina contra a influenza. Só que até o momento, apenas 21 milhões foram aplicadas, o que representa 26% da taxa de vacinação no Brasil. O Piauí também está abaixo da média. Cerca de 26% de pessoas de todos os públicos prioritários foram vacinadas no Estado. A população deixou um pouco de lado a procura pela vacina da influenza, que é uma doença ainda que causa muitos agravos, pode causar internações e até mesmo mortes. É uma doença que ainda preocupa muito. Infelizmente, nesse ano de 2023, a procura está baixa em todo o país. De acordo com a coordenadora de imunização do município, Mariana Fontes, até o final desta semana, a vacina continuará a ser destinada aos públicos prioritários. E o dia D vai acontecer neste sábado. Nós temos as crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes e puérperas, idosos de 60 anos e mais, professores do ensino básico e superior, tanto do público como do privado, as forças de segurança e salvamento, que são os policiais civis, militares e federais, além das forças armadas. Temos pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, funcionários do sistema prisional, temos a população privada de liberdade também. Quanto ao aumento de casos da covid no município, a coordenadora alerta para que a população complete o ciclo vacinal e mantenha as medidas higiênico-sanitárias. É muito importante que as pessoas não deixem de procurar nem a vacina e nem o teste. Hoje, são várias síndromes gripais que podem ser facilmente confundidas entre influência e gripe. A vacina está sendo disponibilizada todos os dias, de segunda a sexta, no Picoense Clube, de 8 às 12. Nós tivemos uma procura muito baixa, especialmente no que diz respeito aos idosos. E nós temos feito a vacinação com a vacina bivalente para os adultos. E estamos fazendo por faixa etária, para evitar superlotações. Com o aumento dos casos, nós temos percebido uma procura maior pela vacina.